Divino Rufino, ao vivo no Balanço Geral, quatro crianças, olha essa história, quatro crianças foram resgatadas, me dá aquela imagem antes da cama lá, me dá aí Elias, gente, olha a situação que essas crianças estavam vivendo, quatro crianças foram resgatadas e estavam vivendo nesse local, nesse ambiente, a parte da cama que eu fiquei chocado com a situação que essas crianças estavam vivendo nessas condições. Divino, a informação é que a mãe e o padrasto foram presos, traz mais detalhes sobre essa ocorrência para a gente. Pois é, Elias, o Conselho Tutelar da região norte recebeu uma denúncia de uma escola, essa denúncia dizia que uma menina de 11 anos de idade estava chegando na unidade com hematomas pelo corpo, isso de forma recorrente, então a suspeita dos professores era de que essa criança estava sendo agredida em casa pelos próprios pais, então foi feita a denúncia junto ao Conselho Tutelar e aí os conselheiros foram até a residência da família. Chegando lá, não encontraram a menina de 11 anos, não encontraram pai, não encontraram mãe, padrasto, apenas uma menina de 9 anos de idade sozinha, sem supervisão alguma de adulto, o que configura abandono de incapaz. Mas não era só isso que tinha de errado na casa não, viu? Nós vamos conversar agora com a conselheira Oneide Gomes, que vai trazer mais detalhes para a gente aí desse caso. Oneide, abandono de incapaz, tinha mais coisa errada na casa, inclusive a casa muito bagunçada e suspeita de insegurança alimentar. Boa tarde. Boa tarde, com certeza. As crianças, elas relataram para a gente que às vezes era até privada de alimentação. Inclusive, quando a gente adentrou no quarto dos pais, tinha alimentação guardada porque eles guardavam essa alimentação para que as outras crianças não comessem todo o alimento. Então, assim, se fosse pegar alguma coisa na geladeira, tinha que pedir a permissão do padrasto, né? Não deixava elas se alimentarem da forma que elas queriam, né? Tipo assim, eu estou com fome, eu vou lá para eu pegar uma fruta. Então, assim, tinha que estar pedindo. E como a família geralmente estava trabalhando o dia inteiro, as crianças não poderiam estar mexendo na geladeira, não estar entrando dentro do quarto para estar pegando um pão, alguma coisa assim. Eram três crianças pequenas que viviam praticamente sozinhas na casa, porque o padrasto e a mãe saíam para trabalhar, e uma criancinha menor que ficava no CMEI. Vocês constataram que essas crianças cuidavam praticamente uma das outras e comiam basicamente macarrão instantâneo. Na verdade, quem cuidava dessas crianças era o adolescente de 14 anos, né? Ele arrumava a casa, ele que organizava as meninas para levar para a escola e fazia alimentação para elas também. Então, praticamente, ele que estava fazendo o papel de responsável no caso desses menores. E aí, existe uma informação, inclusive de uma das crianças, que essa menina que chegava na escola, né, cheia de lesões, cheia de machucados, ela estava meio que sendo perseguida pelo padrasto, é isso? É, na verdade, assim, ao ser questionada, né, as crianças, por que que geralmente só essa criança que apanhava, que era agredida, né? E um dos apontamentos que nos deixou, assim, meio preocupados, foi que, assim, ela era marcada pelo padrasto por ser uma criança muito agitada, né? Uma criança, assim, que ela demonstra ser meio imperativa, né? Então, assim, uma forma que eles colocavam de corrigir ela seria dessa forma, através de agressão, né? Ela própria falou nessa palavra de correção, né? Ah, meu pai me corrigiu. Não é assim que corrige uma criança, né, Oneide? Não, de maneira nenhuma. Eu acho, assim, que nós pais devemos, sim, corrigir nossos filhos, né? Mas não de uma forma excessiva, né? Igual a menina, ela chegava praticamente todos os dias marcada. A gente até questionou ela, que dia que ela não apanhava. Ela falou assim que era raro, porque era todo dia ela estava apanhando dos pais. Vocês ouviram a mãe, né, dessas crianças. O que que ela falou? Na verdade, assim, quem ouviu a mãe foi o Valdivino, né? E o relato que o Valdivino me passou foi que a mãe corrigia, sim, a criança e que se a gente não estivesse gostando da forma dela corrigir os filhos, que a gente pegasse as crianças. Então, o padrasto e a mãe foram presos em flagrante e as crianças estão aonde agora? Estão aos cuidados de quem? Hoje, tem duas crianças que estão com a irmã mais velha, né? Que hoje ela já tem uma idade maior de idade e duas outras crianças estão com a tia em trindade. O que que acontece a partir de agora? A partir de agora a gente vai comunicar o Poder Judiciário, né? O Juizado da Infância e da Juventude, para que ele tenha ciência, né? Do ocorrido e a priori a gente já fez o encaminhamento para o CRES, né? Que é a questão da psicossocial para fazer o atendimento. Vamos estar requisitando da Secretaria da Educação também uma vaga em tempo integral porque a irmã não consegue ficar com as crianças se não tiver uma escola em tempo integral. E a gente já vai comunicar ao Judiciário para que ele venha intervir também na questão da vaga de escola integral. E essa mãe, para reaverar a guarda dos filhos, tem que cumprir uma série de requisitos? Sim, sim. Aí o Poder Judiciário vai... a gente também vai solicitar do Poder Judiciário que eles façam um acompanhamento familiar e que essa família passe por sessões com os profissionais multidisciplinar para que ela venha, como que eu posso dizer, adequar como corrigir seus filhos, né? Como ter um bom relacionamento com seus filhos. Ô Neide, se tiver alguém assistindo a gente nesse momento, que tiver conhecimento de um caso parecido, de abandono de incapaz, pai e mãe que saem, deixam crianças sozinhas, agressão contra menores, como que ele deve fazer para denunciar um caso como esse? Nós temos o telefone da região norte, 3524... Só corrigindo, 3524-2404 ou então pelo DISC-100. Vamos repetir então? 3524-2404 ou... DISC-100. DISC-100. Tá aí, nós conversamos com a Oneide Gomes, conselheira tutelar aqui da região norte, Oloares. Então, essas quatro crianças foram afastadas do convívio dos pais, padrasto e mãe, seguem presos. A gente continua acompanhando esse caso. Que absurdo, né? E o pior de tudo, né? Olha a importância da escola, nesse caso, né? Divino, aos professores, o pessoal ali começou a perceber essa menina com hematomas e foi conversando com ela até chegar a essa conclusão. Agora, o grande absurdo do Brasil é a falta de estrutura que os conselheiros enfrentam, né? Se eles tivessem estrutura para trabalhar, porque tem dia que falta combustível, isso no Brasil inteiro, né? É um problema nacional. Precisava ter um recurso federal maior para que os conselhos tutelar pudessem funcionar de forma mais intensa, porque os conselheiros hoje, muitos fazem tirando dinheiro do próprio bolso. Parabéns pela iniciativa, que essas crianças realmente voltem a viverem como crianças e saindo desse ambiente tão complicado e perigoso como esse aí, né? Parabéns. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações.